Música 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 40 anos no deserto Só que o Senhor foi com ele E diz a ele que aquele povo Nem a sua roupa Nem a sua sandália Dos pés acabaram Ou envelheceram Até no deserto O Senhor foi com eles Amém? E você crê que o Senhor Prepara a mesa no deserto? Você crê que Deus Prepara a mesa no deserto? Você crê nisso De todo o teu coração? Porque como foi lido Seja no fogo Seja na água Seja no deserto Seja onde for Ele disse Eu fui Moço E já sou velho E nunca vi um justo Desamparado E nem a sua descendência A mendigar o pão Diga glória a Deus Eu posso ouvir o glória a Deus Isso Diga glória a Deus O Senhor é fiel E ainda Que você esteja passando Um problema Um deserto Um estreito O Senhor é contigo E Ele não vai te desamparar Amém? Talvez Você de outro ministério Que não é daqui da paz e vida Você tem enfrentado uma luta muito grande No teu ministério O teu pastor Homem de Deus Tem enfrentado uma luta muito grande Para ganhar almas Porque tem dia Eu vou confessar para você Tem dias Que a pressão é tão grande Tão grande Que para Nós levantarmos as mãos E orar Só Deus sabe Quem você já passou por dias Como esse? Olha pastor Ele diz Que eu fui orar E parecia que tinha Uma tonelada em cima de mim Quem já passou por isso? Olha Por que? Porque o diabo Ele é opressor Ele opõe as pessoas O mundo aí fora Está oprimido Pelo diabo E Ele tenta Todo momento Te oprimir E roubar a tua fé Mas Maior é o Senhor Maior é aquele que está contigo Do que o que está com o mundo Amém? Eu posso falar uma coisa? Tio todo o meu coração Você não precisa de mais ninguém Você, o Senhor É a maioria Eu sei que tem pessoas aqui Que talvez Têm implorado Para o seu patrão Têm implorado Na sua casa Têm Se humilhado Para as pessoas Eu sei que tem Crentes aqui Que até dentro Na casa Já levou Mas você ficou Para te exaltar Amém? Talvez você está Na sua casa Desempregado E Todo dia Você senta à mesa E você é contado Porque fala Onde está o teu Deus? Cadê que tanto Você vai na igreja E você está aí Desempregado Olha Fique em paz Fique em paz Porque hoje O índio Talvez Esteja Prevalecendo Sobre você Mas o Senhor Vai te exaltar Porque ele disse Os humilhados Serão exaltados E os exaltados Serão humilhados E o Senhor Vai te exaltar Lá na tua casa Talvez você É o menor Mas o Senhor Vai te constituir Assim como Constituiu José Como Rei Como Governador Do Egito O Senhor Vai te exaltar E o Senhor Vai colocar No teu dedo A nele Cidete Amém amados? E o Senhor O Senhor Me revela O Senhor Me mostra Que o Senhor Está exaltando Aqui pessoas Que têm sido humilhadas Pessoas aqui Que têm levado O dedo na cara Mas olha Fique em paz Porque o Senhor Está te exaltando Nessa noite Amém? E eles Vão depender De você Como fez Com José Foi escravo Vendido Mas os seus irmãos Vieram comer Na mão dele Amém? Assim o Senhor Vai fazer O Senhor Vai colocar Nas suas mãos Todos aqueles Que têm se levantado Contra você Todos aqueles Que têm te perseguido Diga É Deus Eu queria Convidar O pastor O pastor Nonato E você Queria realmente Que nós somos Homens de Deus Amém? Olha Não poderia ser Melhor Porque eu sei A luta Que o pastor Tem passado Aqui Porque eu estou Lá na sede Eu estou Lá na nossa sede Lá no Tatuapé E toda Segunda Feira Quase Todas A segunda Feira Nós temos reuniões De pastores E nós conversamos E nós vemos A luta Que o pastor Tem enfrentado Assim como a gente Tem enfrentado Lá Pela terceira Vez Entraram Na igreja Amém? E levaram Tudo Mas assim como o Senhor Sustentou Assim como o Senhor Tem sustentado Não vai ser Diferente Agora Amém? E olha Mais tem o Senhor Tratado Que o diabo Para tirar Diga Glória a Deus Eu queria Convidar o pastor Queria convidar o pastor Nonato Subisse aqui No altar E eu quero No nome de Jesus Profetizar No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo de Deus Um abenço Muito grande Na sua vida Financeira Porque eu tenho fé Para te abençoar Eu tenho fé Que o Senhor Pode te exaltar Sobre maneira Lá na tua empresa No teu comércio Talvez você Tenha enfrentado Uma luta Muito grande Lá na tua empresa No teu comércio Você é autônomo Você talvez Ficar aqui Desempregado O Senhor Vai te exaltar Mas você Crê realmente Ele diz Se crês Verás a glória De quem? Quem você quer ver A glória de Deus Vai manifestar Na sua vida Hoje Então Amados Assim como Moisés Levantou as mãos E o povo Prevaleceu Eu aqui Sem pretensão Nenhuma Mas eu creio Que o Senhor Me ungiu Que o Senhor Me escolheu Assim como Escolheu Esses homens De Deus Que vieram Estão aqui Hoje E não é à toa Nada é por acaso Não é verdade? Poderiam ter Cinco Seis Sete Nós estamos aqui Três Representando O Pai O Filho O que? Só que olha Sozinho Nós não vamos conseguir Nós somos um corpo Aqui Nós estamos reunidos Numa só fé Nós temos o mesmo Deus O Deus O Deus O Deus que nós temos buscado É o Deus Do ouro e da prata Amém O Deus que nós temos buscado É o Senhor Todo poderoso Que você crê Que você crê Que só existe um Deus E esse Deus Está acima Dos céus Eu posso confessá-lo? Repita assim Deus Nunca Nunca Olhou pra cima Porque acima dele Não existe ninguém Ele é o único e soberano Ele é o único e eterno Deus nunca olhou pra cima Todas as vezes que Deus olha Deus olha pra baixo Ele olha pra você E os homens do Senhor Passam por toda a terra Procurando homens e mulheres Valentes Dispostas Homens e mulheres Que creem De todo o coração E hoje você vai ser ousado Como você nunca foi Talvez você É de outro ministério Eu quero profetizar Uma bênção Lá no teu ministério Lá pro teu pastor No nome de Jesus Lá pra tua igreja Talvez A tua igreja É uma igreja pequena Talvez menor como essa Mas não tem problema Lá existe o poder de Deus Lá tem o homem de Deus E todas as pessoas Que andarem Pisarem a cama dos pés Naquele lugar E serão tocadas Pelo poder de Deus Amém Você crê em Deus Amém Amém Lá no teu Amém